Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha mente. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. Eu adoro ir para a academia. É o melhor momento do meu dia. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. Eu bebo água. Eu bebo água o tempo todo. Por isso minha pele é tão bonita assim. Eu adoro ver o meu corpo no espelho. Eu sou lindo e tenho um corpo lindo. A água é a minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calmo e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famoso pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar o meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grato por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoado por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável, porque é isso que eu sou. Eu sou forte como um touro. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu sei que o meu corpo é poderoso, o que me deixa tranquilo quando eu sinto algo. Eu controlo a minha mente e a minha mente controla a minha saúde. Eu tenho uma saúde de leão. Quando eu vou tomar banho, eu fico admirando o meu corpo no espelho. Eu sou muito grato por esse corpo maravilhoso que eu tenho. Eu tenho muita motivação para malhar e cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu me exercito todos os dias, faça chuva ou faça sol. Eu adoro a sensação de beber um copão de água, bem gelado. Eu sei que o meu corpo é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. O meu corpo sabe se proteger sozinho. Os meus pensamentos bons irradiam vibrações de saúde e paz para todas as células do meu corpo. O meu corpo é saudável porque o meu coração está sempre emanando amor e vibrações boas. Eu sou tão motivado que eu inspiro as outras pessoas a se exercitarem e cuidarem da sua saúde. As pessoas estão sempre me elogiando. Elas dizem que eu estou cada vez mais bonito. Eu adoro acordar cedo. Além de ter um dia produtivo, acordar cedo faz bem para a saúde. Eu gosto de cuidar do meu corpo. Meu corpo é a coisa mais valiosa que eu tenho. Eu sou tão feliz porque eu controlo a minha saúde com os meus pensamentos. Deus me criou com o meu corpo perfeito e com uma saúde abençoada. Todos os dias eu me olho no espelho e percebo que eu estou mais bonito e mais saudável. Eu faço tudo o que faz bem para a saúde. Por isso eu sou tão saudável assim. Eu sou muito abençoado por ter tanta saúde assim. O meu corpo é forte porque eu estou sempre me exercitando. Eu sempre me lembro que eu sou saudável e tenho um corpo perfeito. É fácil ter um corpo saudável. Todos os meus exames estão sempre perfeitos. Obrigado, Deus, por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu crio a minha saúde com os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos bons. Eu só tenho hábitos saudáveis. Por isso meu corpo é tão forte assim. Tudo o que eu faço só me traz para a saúde. É tão bom ter esse corpo bonito que todas as roupas caem bem. É tão bom saber que não há nada de errado com o meu corpo. Que ele é perfeito e saudável. Todos os dias eu me levanto com a motivação para ter um dia saudável. Eu programo minha mente para ter um corpo saudável. Eu adoro saber que eu estou me transformando agora em um ser cada vez melhor. Eu adoro caminhar enquanto eu escuto as minhas músicas favoritas. Esse é o meu momento de paz. A minha rotina só tem hábitos saudáveis. Todas as células do meu corpo são saudáveis. Eu sei disso porque eu sou humano vibrações boas. É muito fácil ser saudável porque o nosso corpo se cuida sozinho. Eu sou muito grato pela minha vida. Eu me sinto bem todos os dias. As pessoas notam a minha energia positiva. Eu sou tão saudável porque o meu corpo sempre se cura de tudo. Eu sou grato pela saúde de ferro que eu tenho. Meus exames estão sempre perfeitos. Saber que eu tenho uma saúde perfeita me deixa calmo e feliz. Eu sou calmo porque eu tenho saúde e paz. O meu corpo só é uma energia de amor e gratidão. Todas as células do meu corpo sentem a energia de paz e calma que o meu coração emana. Eu sou uma pessoa calma e isso me deixa ainda mais saudável. Quando eu sinto algo no meu corpo, lembro que ele é uma máquina perfeita que sabe se defender de qualquer coisa. Eu crio a minha saúde porque eu estou sempre agradecendo por ser tão saudável. Eu adoro meditar. Meditar deixa minha mente ainda mais relaxada. Obrigado, Deus, por eu poder controlar a minha saúde só pensando em coisas saudáveis. Eu adoro cuidar do meu corpo. Eu bebo muita água como coisa saudável e me exercito sempre. Eu sou muito grato pelo corpo que eu tenho. Eu sou muito abençoado por esse corpo tão maravilhoso. É tão bom saber que só de respirar profundamente eu já estou cuidando da minha saúde. Eu faço tudo o que meu corpo precisa para ser saudável. Por isso eu sou tão forte assim. Eu adoro caminhar. Quando eu caminho, eu relaxo e penso nas coisas boas da vida. Eu adoro me exercitar. Sempre que eu faço algum exercício, eu me sinto bem e disposto. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. Eu adoro colocar uma música boa e me exercitar. Eu me sinto bem fazendo isso. É tão bom caminhar. Caminhar me traz paz e ainda ajuda a minha mente. É muito fácil ter um corpo saudável. Eu adoro comidas saudáveis, beber água e me exercitar. É tão bom fazer exercícios. Eu adoro cuidar do meu corpo e deixar ele ainda mais bonito. Eu adoro ir para a academia. É o melhor momento do meu dia. Eu sou motivado e vou para a academia todos os dias. Eu gosto de cuidar do meu corpo. O meu corpo é uma joia preciosa que Deus me deu. Por isso eu cuido tão bem dele assim. É fácil ser saudável, porque as comidas saudáveis são muito gostosas. Eu adoro comer as coisas que fazem bem para o meu corpo e para a minha saúde. Eu adoro beber água. Quando estou com sede, a água é a melhor bebida para me saciar. Eu bebo água o tempo todo. Por isso minha pele é tão bonita assim. Eu adoro comer o tempo todo.